Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês o tônico de alho. Eu quero falar um pouquinho sobre ele, porque ele tá muito famoso agora por fazer os cabelos crescerem, né? Mas na verdade ele é um tônico pra fortalecimento da raiz e controle do excesso de oleosidade. Então o que isso tem a ver com o crescimento dos cabelos? Tem a ver que quando o seu cabelo tá muito sujo, permanece muito oleoso, é difícil dele crescer normalmente, né? Então esse tônico auxilia nisso. Ele realmente tá fazendo muito bem pros meus cabelos. Meu cabelo tava super fraco aqui na frente, porque sofreu corte químico depois das descolorações que eu fiz, né? Então realmente ele tem fortalecido mesmo e parece que tem auxiliado no meu crescimento. Porque aliás, meu cabelo cresceu muito. Por quê? Eu cortei aqui meu cabelo. Meu cabelo estava aqui ano passado. Passei um ano inteirinho sem cortar ele, hidratando muito, usando o tônico. E é esse o resultado, tá? Crescendo de verdade. Depois de tantas descolorações, eu não cortei nenhum dedo. Eu vou deixar pra cortar meu cabelo quando ele estiver grande mesmo. Aí eu faço corte legal, porque não adianta. O meu cabelo tá nesse comprimento. Se eu cortar aqui, ele vai continuar ruim e curto. Então não é isso que eu quero. Quero que ele esteja grande e saudável. Então eu vou deixando ele crescer mesmo. Quando eu achar que devo, aí eu corto o cabelo, né? E aí sim, vou tratando, deixando ele mais bonito. Eu sei que ele não tá com aspecto bom nem saudável agora. Mas é a alternativa que eu encontrei. Enquanto você for passando, você vai sentindo ele entrando na cabeça mesmo. Vai sentindo ele molhando tudo. Tem problema esfregar com a mão não, tá? É até melhor. Ai gente, é tudo de bom. Você vê o seu cabelo crescendo, né? A raiz grande já. É muito bom pra quem espera muito que o cabelo cresça. E felizmente é isso que eu tenho visto. E eu quero muito mostrar pra vocês. Como esse tônico tem me ajudado. Outro benefício dele que eu falei é o fortalecimento, né? Da raiz. Realmente, fortaleceu muito. Minha raiz tava muito fininha. Muito fraquinha. Minha raiz quebrando com qualquer coisa. Mal dava pra passar a chapinha. E agora ela tá bem mais forte. Cresceu mesmo. Vou mostrar pra vocês aqui atrás quanto cresceu o meu cabelo, ó. Olha o tanto de raiz do meu cabelo. Viram? O tanto de raiz crescida já do meu cabelo. Sem retocar luzes. Sem retocar progressiva. Cresceu muito mesmo. Muito bom. Esse tônico de alho, ele não possui só alho não na fórmula. Ele possui aloe vera também. Conhecido por hidratar os cabelos. Aliás, quando eu pintava o meu cabelo de preto, eu usava bastante babosa, né? A aloe vera nos meus cabelos. Hidratava demais. Ficava lindo o cabelo. Muito brilho. E esse alho possui aloe vera. Vou até ler aqui pra vocês. O tônico para fortalecimento dos cabelos, gota dourada, foi desenvolvido com óleo de alho, extrato de alho, extrato de aloe vera, e o modo de usar, né? Aplicar no couro cabeludo, deixar no mínimo duas horas agindo. Depois disso, você pode lavar. Sempre fica o cheirinho dele depois. Ele realmente tem um cheiro forte, mas não é nada assim demais, tá, gente? Não é nada que vai te dar alergia, que vai incomodar tanto. Depois que você lava, as pessoas não vão sentir, não tem nada demais, tá, gente? Só não vai ficar com aquele cheirinho gostoso, né, no cabelo. De champuzinho, de lavadinho. Mas, pelo bem que ele faz, vale a pena, tá? Lembrando que você só pode usar esse tônico três meses seguidos. Depois dos três meses, você é obrigada a fazer um mês de pausa. Espero que vocês tenham gostado, tá? Ele realmente funciona, ele é muito bom pro crescimento. Tem me ajudado muito, ó. Olha o quanto cresceu já. Em um ano, né? Então, vale a pena. Essa é a minha dica de hoje pra vocês. Espero que vocês tenham gostado mesmo. Aí vocês podem dar um like, né? Ou se inscrever no meu canal. Obrigada, gente.